Pô, o cara que foi duas vezes coach of the year, nosso parceiro aí que a gente acompanha há tanto tempo, o Rafael Cordeiro, como é que foi a experiência de fazer uma manopla com o Mike Tyson? Marcelão, Léo, prazer estar falando com vocês. Poxa, foi uma experiência, está sendo uma experiência sensacional. E posso lhe dizer, ninguém bate como o Tyson. E você comentou ali que era teu ídolo, né, Rafael? Desde o início, quero dizer, quando você começa na luta, essa semana a gente fez o resenha com o Cunha, né, cara? Vocês começaram lá atrás e era exatamente o momento que o Tyson explodia. Imagino que seja um dos caras aí que você cresceu vendo como ídolo mesmo. Com certeza, ele botou o que era a ideia de entrar no ringue e acabar com a luta o mais rápido possível, né? E receber essa oportunidade de estar podendo começar um trabalho com ele ali. Ele fazia anos que não fazia manopla, quase dez anos que não fazia manopla. Eu conheço o Rob, que é o manager dele. E sempre esteve ali junto com o Verdun. Fui pra Tailândia com eles. Eles já gravaram comercial na minha academia. A gente tem um relacionamento. Então, surgiu essa oportunidade de estar ali. E, realmente, foi um grande sonho, Marcel. Posso dizer que segurei manopla pra todos os meus ídolos já. E, com certeza, duas vezes coach do ano, campeão brasileiro em Muay Thai, IVZ, pau, pau, pau. Mas, segurar isso daí foi uma das maiores emoções da minha vida. E, Rafael, você está no shape, né? Voltou a ter o peso quase que normal. Eu te conheci ali uns 70 e pouquinho ali. E meu irmão, como é que o Will Tyson, ele está mais pesado do que ele era quando era campeão agora, né, cara? Naturalmente, o corpo dele, obviamente, deve estar com os seus 110 ali. É, 236, 236, 236... Não, é uns 104, 105 quilos. 105 quilos, 105 quilos. Porra, como é que... Marcelo... Fala aí. É diferente. Meu irmão, eu botei aquele colete. Eu até deveria ganhar um patrocínio daquele colete que eu não ganhei. Colete é prova de bala. Ele é tudo 100%. Não tem um soco, não tem um começar o treino, vamos devagar e tal. É tudo 100%. É, você vai seguindo o treino, você vai fazendo a tua movimentação e tal. Daí, no finalzinho do primeiro treino, esse que filmaram, eu peguei e falei assim, se você cansar um pouco, você pode bater mais devagar. Ele disse, se eu bater devagar, eu não soltar isso. Porra. Eu falei, faz o jeito que você quiser. E está sendo uma experiência, assim, o cara é uma humildade, sabe? É outro ser na hora que está treinando, assim. Um cara detalhista, que gosta de ficar trabalhando detalhe. E que experiência, meu irmão. E tu fala, quando tu fala assim, brincando parece, mas não, é verdade. A pancada dele é uma pancada violenta. Ele, com 53 anos, poderia estar fazendo frente a uma galera, e tu fala a minha verdade. É mesmo, Rafael. Você sentiu isso no peso da mão. Como é que... Até eu vi a brincadeira da Anaísa, a minha colega do combate ali, que ela falou, eu quero saber como é que está o ombro do Rafael Cordeiro, porque a potência daquele soco, você ouvia, uma coisa acima da média. É muito forte, muito rápido. Você não acredita. Não é que não acredita, Marcelo. Você é que a nossa geração... Eu acostumei a ver, cara, qual os caras mais velhos que eu vi na minha geração? Os caras mais velhos que eu tinha em 6, 7 anos de diferença. Então, a minha geração, eu estou vendo os cinquentões agora, que são os cinquentões que a galera vai começar a ver daqui a pouco. Os caras que podem deitar qualquer um. A velocidade e a movimentação desse cara é impressionante. Ali estão os títulos mundiais na minha frente mesmo. E posso dizer, a velocidade desse cara, ele pode enquadrar qualquer peso pesado. Dar 6 meses para o Tyson... Rapaz, não estou falando isso, porque a gente não precisa falar isso do Tyson. É muito simples falar do Tyson. Mas sentir aquela pancada ali, eu posso falar. Ele pode deitar qualquer um. Treinei com grandes caras, pancada similar ao Vanderlei. O Vanderlei tem uma pancada muito similar ao do Tyson. Posso te garantir isso daí. Mas a velocidade e o jeito que ele joga, ele joga todo o corpo dele em cima daquele ombro e vira assim uma... Realmente, o cara é uma máquina de guerra. E você, aquela... Qual a pancada que se sentia mais dura ali? O upper na linha da cintura ali ou a das mãos? Ele bate tanto para um lado duplo quanto para o outro. Então, ele bate duas para a esquerda e duas para a direita sem problema. Ele alterna as bases. Então, o cara que bate de verso e bate de canhoto com a mesma força. A maioria dos nocautos foi com a mão esquerda. Mas, Marcelo, qualquer mão que pegar ali é impressionante. Eu estava segurando a manopla para ele. A gente segura sempre. E tinha pessoas olhando assim. As pessoas estavam olhando. Estavam apavorados. Porque o jeito que a gente segura, ele segura perto do rosto. Umas duas vezes passou assim, Marcelo. Mas passou lambendo o queixo. Uma dessas, eu pensei em toda a minha vida. Toda a minha vida passou ali. Minha esposa, academia. É um cachorro que eu tive no passado passando na minha cabeça. Porque, se pegasse ali, eu ia deitar legal. Ia deitar legal, né? Ia deitar legal. E não tem... Nas explosões, quando a gente trabalha combinações de explosão, não tem uma vez que ele não me empurra praticamente para fora do tatame. Ele não sabe não jogar andando para frente. A mente dele continua a mente de quando ele tinha 19, 20 anos de idade. E essa mente faz o cara, por 50 anos, bater como um cara de 19, 20 anos de idade. Eu vi até uma história, né, Rafael? Que ele chegou a fazer uma proposta no zoológico de San Diego. Ele viu um gorila no zoológico, muito grande, que era um macho dominante lá, que incomodou ele. E ele ofereceu um dinheiro, parece que para o guardador, né? Para ele entrar lá e sair na mão com o gorila. Não sei se isso é lenda, se ele já te contou alguma coisa nesse sentido. Já me falaram essa lenda. Eu não sei se é lenda ou não. Mas, vindo dele, eu acredito. Eu estava fazendo a mão dele assim. E eu estava fazendo a mão dele assim. Falei, caralho, estou fazendo a mão do Tyson, né, cara? Falei, meu Deus do céu. Porra. E ele vai se transformando. Se o cara abaixa a cabeça, ele vai vivendo aquilo ali. No primeiro dia eu falei, caramba, mas sente que o cara está se transformando no negócio. Caralho. Daí no segundo dia, ele vai pegando aquela rotina do treino. Daí teve um treino que eu perguntei. Falei, quando você começa a colocar ali, isso vai se transformando. Ele falou, eu tenho que me transformar. Porque isso não é brincadeira, isso é verdade. Então, quando eu entro ali, eu entro. O cara, desde a preparação dele, ele é tão focado que você está colocando a bandagem na mão dele e ele já está pensando como é que ele vai derrubar o cara. Mentalidade campeão. Cara, impressionante. E o ombro? Que eu te perguntei ali, tudo certo com o ombro? Esse ombro já está preparado, né? Já tem tempo. É fisioterapia. Na verdade, eu faço meio que direto a fisioterapia. Eu tenho os dois cotovelos operados. Operei duas vezes o ombro também. E o corpão está aguento. Você falou, eu perdi bastante peso. Realmente, estou sentindo falta das gordurinhas para aguentar o castigo ali embaixo. Bate muito pesado, bate muito forte. Mas acho que a alegria que a gente coloca nisso aí, Marcelo, transpõe qualquer dor. E você está com 0,1 na sua frente, e tem uma coisa que vai com dor e tudo. Vamos embora, bicho. Que vale a pena. E não é estar ali para ensinar, é estar ali para aprender. Acho que muitas vezes, não fazer a bandagem, numa conversa ali, você aprende muito mais do que o soco. Soca e soco. Pancada, pancada. Não é uma coisa que eu nunca tenha visto na minha vida. Ele bateu mais forte, foi o cara que bateu mais forte. Mas eu tive atletas que bateram tão forte. Bateram. Dentro das suas qualidades. Mas a questão da vida, que você aprende fora dali, porra. É impressionante. O cara carrega consigo assim, de você lutar contra você mesmo. Que é a maior luta. A gente fala tudo de brigar contra o ego. E hoje ele fala, dando exemplos de vida, ele fala que a maior briga que ele teve no passado foi ele contra ele mesmo. Para se transformar do Tyson que ele é hoje. Você acha que se o Tyson lá, tivesse ainda no ápice, nos tempos de chutebox, quisesse entrar no MMA, vocês, quando estavam naquele ápice da equipe ali, ele teria condições aí de entrar no peso pesado, aprendendo a defender queda, ele poderia ter dado trabalho no MMA? Ele seria o peso por peso, o melhor lutador do mundo. Marcelo, eu nunca tive a experiência de treinar um atleta do boxe, profissional dessa forma, um atleta do boxe profissional dessa forma, mas eu vi ali que ele é um cara especial, assim como o Mayweather, esses caras aí, são caras que são muito atletas, são caras que entendem muito rápido e são estudiosos. A cada soco que ele dá, ele para, ele olha a postura que ele está, ele dá o direto, ele dá o direto, ele faz todo o mecanismo para chegar do direto até o final no direto. Então, não é, vamos dar três, quatro socos. A cada soco, ele estuda a cada movimento, ele se estuda. E essa está sendo uma experiência que eu estou tendo que com certeza eu vou estar levando meus alunos também. Então, eu taco o Tyson hoje, para mim, é muito mais do que estar com o Ídolo, está sendo um banho de conhecimento e eu espero poder levar esse conhecimento para os meus alunos também. E ele está treinando com você direto, Rafael? Qual é a frequência? Eu ouvi dizer, inclusive, que ele estava, a proposta dele era participar de um evento beneficente, de exibição, não sei se você pode falar sobre isso, mas ele parece que já comentou sobre isso e ele tem treinado frequentemente com o tiro? Foi assim, Marcelo, eu tenho um bom relacionamento com eles, eles já fizeram na academia, enfim, o Rob, que é o manager dele, que é um parceiraço, parceiraço do Verdun também, e me convidou um belo dia domingo para te contar como é que rolou a sua oportunidade de poder estar treinando o Tyson. Estava em casa no domingo, o Rob me ligou, que é o manager dele, e falou, Rafael, o Tyson está querendo voltar, o Mike, deixa eu me ver o Mike, o Mike está querendo treinar boxe novamente, está querendo voltar, precisa que você arrume os equipamentos, falei, joga na minha, eu escolho isso para você, não se preocupe, está na minha. Daí ele ligou e falou, o que você vai fazer amanhã? Isso no domingo. Falei, quarentena, nada para fazer, estou aí. Ele falou, quer fazer um treino para ele? Daí ele botou no FaceTime, falei, pô, demorou, bora. O coraçãozão, na boca. Isso foi no domingo, e para dormir naquele domingo, falei, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? E o coraçãozão na boca, tal, cheguei, que é na casa dele, montaram uma academia legal na casa dele, e o foco desse cara, é impressionante. Cheguei, cara de calçadinhos, falei, caraca, tênis, camisão, já sentou, botou o braço, vai fazer a minha mão, vou, botou o braço, já comecei a fazer a mão, falei, caraca, como é que está com o peão, tal, 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 fiz a mão rapidinho, tal, tirou a camisa, tirou o tênis, a calça, já estava de calção, e vamos para o jogo, e pau no gato, cara, assim, um foco, cara, ali está, você tem que analisar, como você faz treino com os caras desses, você tem que analisar e aprender, como que os caras chegaram tão longe, qual foi a percepção desses caras, da vida e da luta, para chegar tão longe, e a percepção do Tyson é, esse cara nasceu para lutar, esse cara nasceu para lutar, é impressionante, e se tivesse treinado conosco no passado, teria sido campeão mundial de vale todo, de MMA, com certeza, dois sprawl bem dado, dois, mas olha, você nem ensina muito o wrestling, dois sprawl bem dado, está bom, porra, legal, agora, em relação a essas exibições que ele vai fazer, ele marcou com você mais treinos, vocês têm mais treinos marcados, tal, olha, não tem nada, na verdade, eu não sei dessa parte de organização que eles estão fazendo, eu não sei o que ele pretende fazer, tudo começou com treinos, assim, para voltar, assim, para voltar em forma, tal, e está virando grandes, grandes treinos estão acontecendo ali, eu não sei qual que é a perspectiva que ele quer para ele no futuro, mas, se ele quiser voltar a lutar no futuro, acho que ele vai estar preparado para isso, não sei o que ele quer, não posso te falar, porque é uma coisa deles, mas o que a gente está fazendo ali, o que eu estou vendo, é um cara que se voltar a lutar, vai deitar muita gente.